Tem que ser, tem que ser nervoso agora filha, agora não pode brincar, hein? O sistema aqui não brinca com ninguém não, hein? É isso mesmo, não entendi direito o que você quis dizer aí. Agora é mulher, agora não tem brinquedo, agora é só agressão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, aquela bicuda que todo mundo gosta, que todo mundo adora. Não é pra chutar não, filho da puta! Qual é isso? Pode dar bicuda de ninguém não, a gente vai tomar no cu agora. Pisa a pé, sabe pra isso aqui, ó. Ah, cê é da manga. Não perdoa não, hein, parceiro, quem perdoa é Gode, eu não, hein? Me ajuda aqui, pô, me ajuda aqui, caralho! Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Chupa a minha c******, caralho! Meu irmão, na mandíbula pra acabar com o sofrimento, caralho, meu irmão, que morro da porra. Ué, vai brincar com ele, vai brincar com o cara? Vai tirar onda? É você que é o zoeiro? Achei que eu tava pronto pro mundo, tomei no cu.